Não brinca na escada, peraí que eu só vou enxugar a mão Bom dia vlog, bom dia meu povo, olha só o Zão hoje, acordou aqui Estou filmando do meu celular novo, então assim, as pessoas estavam reclamando Babi, seu celular tá com áudio ruim, não sei o que, agora vai ficar bom, espero que vocês gostem, tá? É, dos nossos novos vídeos, é, espero que não tenham mais reclamações, mas eu ouvi, foi bom que vocês me falaram Obrigada pelo feedback, porque agora eu consegui trocar, ó Então, bora começar o dia hoje, eu já coloquei uma roupa dinástica, porque, gente, eu amo A gente vai jogar beat de tênis hoje, então, bora lá, as minhas princesas estão aqui E o Henrique e o Henrique estão aqui pra gente terminar de se trocar, grande tudo bem Oi? Assistindo o Mr. Bean, o que a gente vai fazer hoje de bom, filho? Não sei No e-shop? Com certeza Ó, viemos aqui no beat de tênis, tem gente, só que tá alugada a quadra, então Eles estão brincando num parquinho aqui que tem, ó Aqui é muito gostoso Acharam um amigo Olha lá Pelo menos ele se distrai, é bem legal, aqui tem coisa pra comer, ó É beat de arena aqui em Alphaville Olha, nosso dia tá todo cagado, gente São 11 horas da manhã, a gente praticamente não fez nada É, quer dizer, a gente foi lá no beat de tênis, aí depois a gente foi em outro beat de tênis ver os preços de aula que a gente quer fazer É, a gente voltou pra passeio no mercado rapidinho, só ia descer, comprar umas coisinhas pra fazer o almoço E agora fazer o almoço, então vocês vão fazer o almoço comigo, a gente vai fazer estrogonofe hoje Enquanto as crianças tão brincando na sala com o Pim Queria ser alguma coisa assim, ó Alguma coisa que passe bem, um bom Alguma coisa assim É alguma coisa É alguma entrada, assim O que vocês tão brincando? Já não vão zolando Ah Não, a cadeira não Não, porque a cadeira é assim, é o chico E se fizer com a almofada? Não, a gente tem que passar, né Ah, aqui tem vários animais já Ah, o dinossauro, ah, ah Ó, vamos tentar fazer com a almofada, então E a cadeira vai subir o almoço Ah, já sei A gente pode pôr dois bancos E o meio dos bancos ali Duas cadeirinhas Ó, gente, eu coloquei o feiro E exclusivamente Para o estrogonofe, eu uso isso aqui Pode o que? Lá fora? Pergunta para o seu pai, Feira Porque Só para o estrogonofe que eu uso isso Porque não tem muito fã E aí o Guilherme gosta, enfim, eu coloco Já cortei todo o frango Enquanto o frango cozinha A gente faz o que? A gente lava a louça Lava a louça do final de semana Entendeu? Eu vou falar Toda vez que eu cozinho alguma coisa Eu já vou lavando a louça Porque eu acho que adianta muito, entendeu? Eu só estou um pouco acelerada Estava dando uma DR com esse marido Estava bem acelerada Então Eu preciso me dar uma Espirada maior E aí, como eu não gosto de ficar parada Então, enquanto vai fazer meu frango Eu vou lavando a louça Do final de semana Do final de semana Você fala, não, de ontem, né? Para não acumular Eu odeio louça acumulada na pia, gente Eu detesto Assim como eu odeio também bagunça Eu sou bem chata com essas coisas de bagunça Sujeira, sabe? E já lavei a roupa também Está na máquina, já bateu Já está pronta Porque eu já troquei Eu troco a roupa de cama das crianças Toda segunda-feira As toalhas domingo E as roupas das crianças de cama E as nossas Toda segunda-feira, né? Mas eu já dei uma adiantada Entendeu? Então amanhã é só trocar Minha roupa de cama E as toalhas Eu já troquei a roupa de cama das crianças hoje Entendeu? Já botei para lavar Agora eles vão dormir com Roupa de cama cheirosinha Quero saber aí, gente Não sei se o YouTube vai liberar novamente Os meus comentários Espero que sim Mas se liberar Eu quero saber Como que está o áudio do vídeo Me deixa abaixo dos comentários Se vocês perguntarem assim Como que está o vídeo Enfim Que eu vi que vocês estavam reclamando Mas eu quero saber Deixa aí abaixo dos comentários E outra Já deixa seu like Se inscreve nesse canal Que vai ter muita coisa legal Agora em 2021 Inclusive sobre gravidez Então deixa aqui Então já se inscreve no canal Deixa seu like Indique aí nesse canal Para os seus amigos E bora lá Enquanto eu estou cozinhando O Gui está lá jogando A gente compra esse negócio Gente, na Decathlon Que é para Ai, esqueci o nome da brincadeira É para jogar peteca De um lado para o outro, né? E a gente vai meio que jogar Bitteris, né? Ó, o frango está quase pronto Aí o que eu faço? Quando eu estiver Sem água nenhuma Sem nada Eu ponho um pouquinho de água Eu não ponho muito óleo, tá? Então eu frito ele meio que com água E eu gosto ele bem moreninho Depois é só jogar as coisas, gente Creme de leite Extrato de tomate Ó, vai dois cremes de leite Um extrato de tomate Para um quilo de frango, tá? Um pouco de mostarda Ketchup Cogumelo champignon Que eu amo E um pouco de shoyu também Só isso Pode encerrar Peraí que eu só vou enxugar a mão Deixa eu falar uma coisa O Guilherme falou assim Que não pode fritar a carne, né amor? Tem que cozinhar Então talvez esse é o toque final do cozinheiro Porque ele falou assim Coloca um pouquinho de água E coloca a tampa Para deixar cozinhar um pouquinho Para formar um caldinho na carne E aí juntar Creme de leite Trato de tomate As coisas que eu falei Assim, gente Geralmente no final de semana Tal como A gente cozinha É assim que faz Ó, mostarda O tamanho da mostarda Que eu comprei Mostarda Que é chup e shoyu Ai, gente Faltou Eu espero que tenha champignon Mas acho que tem Sem estrogonofe Sem champignon Não é estrogonofe Ah, o shoyu tá aqui Eu acho No frigobar Porque como eu tinha acabado A eletricidade aqui em casa Coloquei tudo aqui No frigobar Da sala Tá vendo? Então esse é o segredo, gente Cozinhar no finalzinho Para formar um caldinho Aquele caldinho De frango Ó, adicionei Dois champignons É, um champignon Champignon já cortadinho Assim, ó Aí duas latas De creme de leite Uma de trato de tomate Um pouco Que tipo Mostarda e shoyu Esse aqui é a olho, tá, gente? Você vai experimentando Para ver o tanto que você gosta E ele fica nessa cor divina Acabou O arroz tá pronto Que eu tô esquentando No micro-ondas Saladinha Que eu vou temperar Com azeite trufado e mel E é nóis Quem tá com fome? Vamos lá E aí, tá bom? E aí, tá bom? Não Bom? Não tá bom, Henrique? Não Você que pediu estrogonofe, Henrique Você paga? Tá muito bom Eu amo isso aqui Depois eu como estrogonofe Eu vou sempre pedir um salhado Eu tô comendo aí Eu tô comendo aí Mamãe dá? Eu dou Almoçamos E ó Terminando De lavar a cozinha Falta lavar a pia Aqui, ó Lavei toda a louça E é isso O Gui foi pôr o Gui aqui pra dormir O Henrique vai tomar um TT agora Vai, Henrique, foge Dá uma cabeça O Gui O Gui O Gui Papai, o Gui acordou Agora eles tão brincando Aqui, ó Agora, Gui Vai, Gui Vai, Gui Vai, Gui Vai Você pegou a festa Foi isso Foi isso Olha lá Se prepare Se prepare Depois da brincadeira, né? Estamos indo agora no shopping Que eu tô resolvendo o negócio Do meu celular De pegar o... Hã? Não Tem no carro Resolvendo agora Que eu preciso de um outro chip Pra... Pro meu celular Enfim E aí a gente Vai rapidinho resolver São 4 e 10 Mas eu pretendo voltar Tipo umas 6 e máximo Gente, olha essa loucura em casa Henrique O que você jogou lá fora? Eu não sei Não sei Não, não cuidado Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí O Gui Não vai apertar? Hein? Pera aí, gente Olha aí, ó Olha que da hora Esse carrinho A gente vai fazer aqui Nossa, eles colocaram Um amarelo Que nem nem da coleção Ainda Você que fez uma, mãe? Você foi pra cá, filho Acho que embaixo Ali, ó Ali, ó Muito legal Estão brincando Nossa Gira um pouco, Gui Vamos ver onde tá É? É engraçado Eles adoraram Esse carrinho, gente Pera que custa 500 reais Gui O Guilherme foi ver Alguma Foi ver na Clara ali, ó Gente, aqui na frente E eles estão aqui Nesse lugar de brinquedinho Só pra olhar Gente, eu dei jantar Para as crianças Chegamos em casa Dei jantar para as crianças Agora eu tô jantando Sim, eu janto cedo São 6h50 mais ou menos Eu amo jantar cedo Porque eu durmo cedo E eu não gosto de dormir Tipo, empanturrada, sabe? E eu acho melhor Porque eu faço meio que uma Como diz? Um jejumzinho, sabe? Hum Jantar, gente Agora eu vou Preparar umas caixinhas Que faltam Para eu encaminhar amanhã Para o correio Da Babi Sabag Store E eu tô pensando Em assistir algum filme Vou ver alguma indicação No Google Alguma coisa assim Sabe eu quero, tipo Ficar off Nem precisa assistir Fantástico, gente Qualquer coisa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Bem real De família hoje E nos acompanhem Nos próximos vídeos Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau